A turma da professora Enriqueta tem 64 lápis de cera. No fim do ano letivo, restam apenas 31 lápis de cera. Quantos lápis de cera foram usados? E temos aqui uma imagem. No início do ano, havia 64 lápis de cera. 6 dezenas e 4 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. E 1, 2, 3, 4 unidades. No início do ano, havia então 64 lápis de cera. E no fim do ano, restavam apenas 31 lápis de cera. 31 corresponde a 3 dezenas e 1 unidade. 3 dezenas, 1 dezena, 2 dezenas, 3 dezenas e 1 unidade. Quantos foram usados? Parem o vídeo e tentem resolver o exercício sozinhos. Muito bem. Vou assumir que já tentaram. Agora vamos fazê-lo juntos. Há várias formas de o fazer. Se não tivéssemos a imagem aqui, diríamos que a turma começou com 64 lápis de cera e usou alguns. Se se usaram lápis de cera, quer dizer que teremos de os subtrair. Se os lápis de cera foram usados, teremos de subtrair um número a 64. Vou deixar um espaço em branco aqui. 64 menos o número de lápis de cera usados é igual ao número de lápis de cera restantes. Isto será igual ao que resta. E sabemos que restam 31 lápis de cera. Restam 31 lápis de cera. O que temos de fazer é descobrir o número que deverá ocupar este espaço em branco. 64 menos o espaço em branco é igual a 31. Se 64 menos o espaço em branco é 31, podemos trocar o 31 pelo espaço em branco e significa que 64 menos 31 é igual ao espaço em branco. Significa que 64 menos 31 é igual ao espaço em branco. Como é que eu fiz isto? Como cheguei a esta conclusão? Imaginem que temos 64 objetos. Se este bloco representar 64, isto é 64 assim, e se este for 31, se este for 31 e este for o espaço em branco, se este for o espaço em branco, sabemos que o espaço em branco, podemos pôr um ponto de interrogação aqui, se quisermos. Podemos pôr um ponto de interrogação. Este é o ponto de interrogação. Sabemos que 64 menos o ponto de interrogação é 31, ou que 31 mais o ponto de interrogação é igual a 64. Ou ainda que 64 menos 31 dá-nos o valor do ponto de interrogação. Então, só temos de calcular 64 menos 31. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso aqui. 64 menos 31 menos 31, isso será igual a... Comecemos pela casa das unidades. 4 unidades menos 1 unidade é igual a 3 unidades. 6 dezenas menos 3 dezenas é igual a 3 dezenas. Então, o espaço em branco corresponde a 33. E podem verificar. 64 menos 33 é igual a 31. Ou 64 menos 31 é 33. Então, foram usados 33 lápis de cera. Como nos deram esta imagem, podíamos, simplesmente, ter usado a imagem. Como é que o faríamos? Este é o número de lápis de cera que tínhamos no início do ano letivo. Os 64 lápis de cera. 6 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. E 1, 2, 3, 4 unidades. 64. E no fim do ano letivo, só tínhamos 31. Então, quantas dezenas usámos para irmos do número inicial ao número final? Usámos... Vejamos. Aqui só há 3 dezenas. Enquanto que aqui havia 6. Portanto, usámos 1, 2, 3 dezenas. Usámos 3 dezenas. E quantas unidades usámos? Aqui temos 4 unidades e aqui só temos 1. Portanto, usámos 3 unidades. Usámos 3 unidades. Se subtrairmos estas 3 dezenas e estas 3 unidades, ficamos com o número de lápis de cera que restavam no fim do ano letivo. Usámos 3 caixas de 10. Acho que podemos dizer isso. E mais 3 unidades. Quanto é que isso é? 3 dezenas mais 3 unidades é 33. 3. 4. 6 unidades. 5. Obrigado.